Eu fui fazer um samba em homenagem A nada da malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem Não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular Profissional, malandro Com aparato de malandro oficial Malandro, candidato a malandro federal Malandro, com retrato na coluna social Malandro, com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filho e trajetal Dizem as más línguas que ele até Trabalha, mora lá longe E chacoalha num trem da central Agora já não é normal O que dá de malandro O que dá de malandro Profissional, malandro Com aparato de malandro oficial Malandro, candidato a malandro general Malandro, com retrato na coluna social Malandro, com contrato com gravata e capital E nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filho e trajetal Dizem as más línguas que ele até Trabalha, mora lá longe Chacoalha num trem da central Aplausos 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 Obrigado.